A Lone chegou aqui no duelo sagrado pra gente testar e hoje eu vou trazer pra vocês as primeiras impressões que eu tive do Lone Confesso pra vocês que eu joguei quase uma hora assim com ele, só pra entender como é que funciona as suas skills Porque acabou, tanto sei né, depois disso daqui E amanhã, provavelmente nos outros dias, eu vou testar mais o Lone Mas dá pra vocês já ficarem um pouquinho mais hypados ou não com a vinda do Lone Como é que tá funcionando as suas skills, eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo Como é que ficou a tradução da versão que chegou aqui do duelo sagrado Algumas coisas eu não entendi e eu vou tentar apresentar isso pra vocês em gameplay Bem-vindo, cavalheiros do Amazonas, a mais de canal do Nen de Sank, C.E. Awakening Porque hoje nós vamos falar do Minto Alon, que tá bem estiloso a sua versão final Tá bem estiloso também o seu set de skills Eu coloquei a África da Ressurreição aqui, não sei porquê, ainda não sei qual que é o melhor cosmo Porque inicialmente ele não causa dano, tá? Pelo que eu percebi, a skill dele que parece causa dano ou não entendi Tá? Então vamos ver aqui a tradução Vou passar aqui a tradução pra vocês, pra vocês darem uma conferida Pra vocês verificarem se tá de acordo com a gameplay ou não, fechou? Então vamos lá, a sua skill base, eu vou traduzi ela aqui Alon de natureza humana, infeliz de 150% de dano ao poder de pensamento de humanidade inimiga, né? No estado postulido ele vira uma outra skill Que ele sacrifica a sua vida toda vez que ele atacar e o dano também é maior Beleza? Então aqui tá falando que ele sacrifica 15% da vida dele, como vocês podem ver aqui O limite é de 240%, então é um dano maior, mas ele perde ponto de vida e é bem interessante É bem interessante ele perder ponto de vida, vocês irão verificar o porquê Que ele, cara, ele é um personagem bem singular Como vários personagens que, parabéns aí pela Tencent Que consegue deixar cada personagem com uma estratégia bem singular, tá bom? Mas ele é um suporte pra quem tá querendo aí saber se ele é aquele cara eliminado ou não Ele é um suporte, mas tem uma skill aqui que vai dar trabalho aí para os inimigos Também ele tem uma simbiose que ele coloca aqui na sua skill base Mas não tá aqui, eu acho que a tradução, não sei se a tradução tá nessa parte aqui Deixa eu ler aqui a simbiose pra vocês Os dois lutadores inimigos que tem a marca da simbiose pela primeira vez Ele será implicado nesta rodada de batalha No entanto, implicado, não entendi por que tá esse implicado aqui Quando o lutador recebe dano ou efeitos parciais Eu não sei que tipos de efeitos é esse, ainda teremos que testar O outro lutador também receberá o mesmo dano e efeitos O que que acontece? Essa simbiose você coloca com seu ataque base Você vai marcar um alvo e depois vai marcar um outro alvo E os dois vão ser linkados com um contrato, como se fosse um contrato do Hags mesmo Tudo que acontece em dano e efeito, né? Não sei se são efeitos positivos São acumulativos para os dois também Mas pelo menos os negativos que eu estou testando aqui O Gek Os dois ficam atordoados Além do dano também Se um tomou aí 10 mil de dano O outro também vai tomar 10 mil de dano Mas o dano deve ser calculado diferente Por causa das defesas de cada um Só acho também Agora vamos pro Suiskill 2 Que cara, é bem interessante Eu não cheguei a testar ele com o estado humano Porque é bem difícil jogar com ele com o estado humano Porque você tem que deixar ele bastante rápido A Lone de natureza humana escolhe uma unidade aliada para abençoar e seja abençoado Eu não entendi se ele se abençoa também Mas a gente poderá fazer um teste dele no final lá na aprovação, né? Naqueles botzinhos lá As unidades irão restaurar 20% do seu PV após a ação Tá vendo aqui, ó? Começa com 5%, vai pra 20% Ele também tem uma chance de obter uma ação extra Começa aqui, ó, com 50% Ele terá 100% de chance No level 5 Então ele vai dar um buff em alguém e ainda vai ganhar uma ação extra Interessante isso, né? E esse último percentual E esse último percentual aqui É referente ao buff de Speed Ele começa com 5% e vai até 20% Porém, vocês vão ver nas gameplays Que eu já devo chegar com o estado possuído E o que acontece com essa skill? Que é interessante Que é ela que é o responsável Para ser vantagem em ter o aluno com o PV baixo Selecione uma unidade inimiga Para trocar o percentagem de vida com ela mesma Isso mesmo Se o aluno tá com o PV baixo E o inimigo tá com o PV alto Pronto O aluno recupera a vida E o inimigo perde a vida Se tiver o inverso Você tá com o PV mais alto E o inimigo tá com o PV mais baixo Você não vai usar Porque seu PV vai ficar baixo E o PV do inimigo vai ficar alto, né? A menos que tenha alguma estratégia aí Referente a isso, né? Porque o aluno também Ele fica invisível Quando ele tá com menos de 40% Da sua vida máxima E outro detalhe também, né? Isso aqui provavelmente Vai ter que tá num level bem interessante, né? Porque ele tem a chance aqui De ter uma ação extra Tá vendo aqui que é 100% Eu acredito que esse percentual de 100% aqui É pra ter uma ação extra E vai ser conforme essa skill aqui Tá vendo? 50, 70, 80, 90% Eu só acho, porque aqui não mostra O level anterior aqui Da sua segunda skill Ah, e lembra quando eu falei Que ele faz um contrato Entre os dois inimigos? Pelo que parece Só pode ser ativado uma vez Na luta também A skill 3 dele É a skill que eu não entendi E é a skill que causa dano, beleza? Deixa eu dar uma lida aqui Como é que funciona a skill 3 pra vocês Pelo menos como é que foi traduzido, né? Aluno humano O dano recebido é reduzido em 40% Ou seja, é como se fosse uma passiva, né? Quando ele está no seu estado humano Até ele criar suas asinhas lá E no estado possuído O que acontece? Aluno sacrifica 20% do seu PV máximo Aqui tá falando mínimo de 1 Pelo que ficou a tradução Mas não sei se isso tá correto Mas acho que é o mínimo de 1 Um inimigo inflige 420% de dano cósmico Aumentando o alvo Aksone a marca simbiose E Aksone é um escudo Que sacrifica 100% do valor da vida para você Também não entendi Mas ele ganhou no shield O valor do escudo não acerta 100% do limite da vida do aluno Não sei se é a vida máxima Ou a vida que ele está ali no momento Quando a saúde do aluno estiver abaixo de 80% Isso causará um dano adicional à mente dele Que sacrifica 280% da sua saúde Também não entendi Então a skill 3 dele Ele não causa um dano tão legal Esses 420% eu não sei Não é 420% Quanto mais ponto de vida que o inimigo tem Mais dano causa Quanto menos vida tem Obviamente Menos dano causa E eu não consegui eliminar ninguém Com esse skill aqui inclusive Então se o aluno for um dos últimos A ficarem vivos lá Acho meio difícil ele vencer aparentemente Então esses 40% aqui É 10, 20, 30 10, 20, 25, 30 É diferente de redução de dano E esses outros multiplicadores É do seu estado possuído E agora vamos para a sua passiva Cada vez que uma unidade aliada se move Ele aumenta a sua barra Aleatoriamente E o intervalo de aumento É 5 barra 7 Também não dá para saber Tipo assim Para cada ação aumenta 5 pontos A 7 pontos Pelo que eu entendi O valor mágico de aluno chega a 20 Tipo a barra tem que chegar a 20 pontos Então com 4 unidades aliadas na frente Automaticamente o aluno vai se transformar Porque o mínimo é 5 Então vai interar 20 pontos Para ele não ficar possuído na rodada 1 Você tem que deixar ele bem na frente E ser tipo o terceiro a jogar Esse estado mágico Eu acho que deve ser possuído Quando aluno elimina um inimigo Ele terá uma oportunidade adicional De ter uma ação extra 40% Então a gente vê aqui Que ele começa com 20% E vai a 40% Ah não Aqui está vendo que é 1, 3, 2, 4 Para ele se transformar mais rápido Então aqui Ele não parece ser tão interessante Não transformado né Então Talvez esse aqui é uma skill Que deveremos upar aí Pelo menos para o nível 4 né Não sei Com as gameplays Eu espero que eu tenha pelo menos Aprendo um pouquinho da mente De como que funciona As skills dele Mesmo que eu não consegui identificar muito bem Como é a skill 3 dele né Mas vou testar aqui com vocês Em gameplay Mas aproveita esse momento Para deixar o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Trazendo aí O mais rápido possível O Alone E com certeza Eu ainda devo trazer Algum vídeo De quem que eu hypei mais Alone Ou nosso amigão Qual o nome do outro Alone Alone E Cain né Esse aqui primeiramente É o time que eu estou testando Né Só para Um time controlezinho E tal E como vou ter Lembra que 4 ações O Alone já transforma Com a build de brilho Eu vou ter 2 ações Com o Misty E aí Ele já vai transformar Na rodada do Misty A menos que o inimigo Controlasse aqui o Misty Está vendo a barrinha vermelha Aí ele ganhou 5 ou 7 pontos Não dá para saber ali né Vai ganhar mais 5 ou 7 pontos Só parece que foi 7 Encheu pra caramba aqui Aí ele deve transformar No segundo ataque do Misty Tá Ok Tá ali com a Alone Aqui tem quase ninguém Testando a Alone Não sei porquê também Vamos tentar provocar aqui Aí gente Eu quase tudo Aí vou dar mais um ataque E vai tipo Que Me queixou tudo Vamos ver se provoca aqui A moça ali Transformou Ficou possuído Ficou estiloso Aí com a Artemis Eu vou dar 2 ataques base No momento que eu dou 2 ataques base Ó Vai aparecer mais um debuff Aqui em cima Um quadradinho de debuff Fica ligado Tá vendo Apareceu ali Agora eu vou selecionar Um outro alvo Né Senão Não vai Linkar E quem que eu vou linkar aqui Vou linkar o Tarnatus Viu Já linkou os dois Então Tudo que um sofreu O outro sofre também Vamos ver se eu consigo Controlar aqui Vamos lá Controlar pra ele parar de atacar Né Mas tipo assim O jogo não ajuda A gente A vencer Aí eu usei A espelha errada Aqui da Proditch Pra ter usado a 2 Né Mais uma anta mesmo E eles estão Sofrendo o mesmo dano Aqui ó Ó Ele vai ficar invisível Acredito eu Mas Link não fez alguma coisa Com ele Que eu não entendi também Então deixa eu pensar Aqui O que eu vou fazer Deixa eu usar Essa skill aqui Novamente Ah daí É Ó um mito Apodite né Tá vendo que ele ficou invisível Ele não é Aqui Fala que ele não é selecionável Qual a diferença De não selecionável Para invisível Porque invisível Pode ser selecionável Por exemplo Por um borboletão Não selecionável Eu imagino que o borboletão Não vai conseguir Selecionar ele Quando ele estiver Com menos de 40% Da vida Também né Ó vamos ver Se eu consigo provocar Essa praga Aqui ó Até que fim Que o resistência Estatus aqui Tá demais Aí chegou a lona Eu vou trocar Com Deixa eu ver Eu acho que eu vou trocar Com o Tanatus Vamos lá trocar Com o Tanatus Aqui ó Pronto Eu cubri minha vida Todinha O Tanatus Tá todo Fudido ali E eu vou usar Essa skill aqui Que eu não entendi Mas pelo que parece Aumenta mais ainda o dano Em alvos Com mais pontos de vida Pelo que eu entendi Sei lá Talvez eu vou estar viajando Aqui porque É a merda da Junior Ali pra Incomodar Aí Não colocou tanto dano Tá vendo Mas ele ganhou o shootzinho Então tá difícil Ó vamos lá Estuna Ô nossa Esse Gag Gente Por isso que eu não upo esse Gag Vamos lá Estuna Ó Alto virou lenda Aí ó Dormiu Tá vendo Foi o Alome Que botou Eliminou o Artemis O Artemis botou ele pra dormir Ou foi o Tanatus Um dos dois E os dois estão dormindo também Ó foi no Alome Bacana Bacana Não mas eu acho que ele purifica né Vamos ver Só que aí O Yoga Divino Ele é impurificável Então já ficou um pouquinho Confuso isso pra gente né Ó já transformou Vamos ver se vai sair do negócio Saiu Tá Ele é mito Deixa eu ver se eu chamo o Shiryu Aqui pro Love Não mas cara Tá muito difícil Gente É difícil Cara Esse Misty aqui Olha o ódio desse Misty Velho Ele é tão complicador pra mim Aqui ó Vamos colocar aqui no Shun Aí depois eu vou colocar aqui no Vou colocar no Cano mesmo Ó Alincou os dois Tá vendo O Alome Ele brilha mais no início da luta Pelo que eu percebi Graças a esse duplo contrato né Que consegue aí Adiantar que alguém Interessa rapidamente Vamos bater aqui em você ó Aí voltou batendo Tá vendo Tá indo no Cano também E aí no Ativa Cura Eu acho que não tá ativando também Não sei No Alome também Ele é um personagem de custo baixo né Isso aí é bem Bem da hora mesmo Velho Aqui a gente vai perder né Porque Embora o Alome seja um personagem novo Ele não ganha em jogos sozinho né Ainda mais eu com um time todo estranho desse aqui Né Tomei mais dano ainda Deu pra sobreviver ainda ó Mas a gente troca aqui ó Fica cabuloso E pra vocês verem também Ele não consegue Usar essa skill novamente ó Vou colocar aqui por exemplo No Tanatos Que tem Não O Hades aqui Que tem menos ponto de vida do que ele Não altera Alterou Ó Alterou Não altera o mesmo que eu testei Eu acho que não tinha alterado não É só trocar no ponto de vida aí ó Troquei ponto de vida Vamos Usar essa skill aqui estranha Um pouquinho do Alome E aí Agora vamos Fazer alguns tests Com eles Tipo assim Vamos ver se ele recupera ponto de vida Quando ele está na forma humana Ó Buffei aqui o Gek E vamos ver se o Gek Ele vai receber também Alguma cura Alguma coisa assim Quando chegar na vez dele Já transformei Aí a animação tira né O que a gente gostaria de ver Não sei se ele Deu uma curada ali Vamos ver na vez do Bayern aqui Ó Vamos ver se ele atacar Ele vai recuperar vida Ó Saiu 9 mil pontos de vida ali Cês viram Ó 10% Aí ó Acho que quando o alvo ataca O aliado ataca Ele recupera 20% Da vida dele né Aqui não fala limite de rodadas né Para que o buff Talvez fica pra sempre Ou até o Alone Perecer Então cara Alone Aprovadíssimo Agora gostaria de saber de vocês O que vocês acharam do Alone Lógico que Eu não tenho muitos personagens ainda Para verificar alguns combos Fodaço Que o Alone pode ter Igual o Artemis tem E também Eu não joguei tanto com ele assim Para ter mais inspirações Mas eu vou jogar mais com ele E futuramente Eu pretendo fazer um vídeo Caim com o Alone Já que eu imagino Que o Caim Deve aparecer aí Na próxima quarta-feira Beleza? Não esqueça de deixar moral Com o seu like Com a sua inscrição né Como eu já disse anteriormente Não custa nada relembrar Se você quiser me ver também Em live Na Twitch Link na descrição E até o próximo vídeo Eu vou deixar indicado também No CAC O vídeo do Caim Caso você não tenha visto E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui E nos vemos no próximo vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL